Música Eles preservam a posse, tocam sem pressa GOOOOOOOL Chegou pro gol GOOOOOOOL É a do Grêmio Perdeu a bola, o contra-ataque não dá em nada Chegou pra fazer GOOOOOOOL 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 Gol pra... GOOOOOOOL 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 O árbitro sinaliza GOOOOOOOL GOOOOOOOL Frio no lance, ele mete o pênalti no gol Falta cobrada na área GOOOOOOOL 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 Recebeu nas costas da zaga GOOOOOOOL E é gol Tentam achar uma brecha, vão tocando a bola GOOOOOOOL 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 Goal!